Peixes, potas, batata tum, batata tum. Cada um vendeu o seu. É o que a gente gosta. Educações. Igualmente. Já vi os seus amigos, é lá pela manhã. Toda esta malta velha me conheço. Estou da Ilha da Madeira. Quando é que ele me diz que já está no mercado? É a Anima. Às nove da manhã. É a primeira vez que vem ao mercado. Normalmente se vem ao mercado nem à noite do mercado. Primeira vez que tu vês ao mercado? Às nove da manhã. É. 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.